Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia! O Senhor ressurgiu realmente. E com cantos de alegria o celebrê-los. Na verdade o Senhor é o grande Deus. O grande rei muito maior que os teus estudos. Tem nas mãos as profundezas dos tempestos. E as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dEle, pois foi Ele que o fez. E a terra firme suas mãos a modelaram. Vim te adoremos e prostrimo-nos por dela. E ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor. E nós somos o seu povo e o seu rebanho. As ovelhas que conduz com sua dor. Oxalá, Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em perigo. Como em maçã, vou pesando aquele dia. Em que outrora, vossos pais me provocaram. Apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça. Seu coração não conheceu os meus caminhos. E por isso lhe jurei na minha ira. Não entrarão no meu repouso prometido. Deus, glória a Deus, Pai, o digno atende. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos, dos séculos, amém. O Senhor ressurgiu realmente. E ao Espírito que habita em nosso peito.